Olá, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje, nós vamos para a segunda parte da história de Lucy e Stephen da série Me Conte Mentiras, tá? Então, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Os vídeos do Nada Faz Sentido são todos os dias às 18 horas. Então, se não recebeu a notificação, pode dar uma passageira aqui que vai ter um vídeo novo, tá bom? E agora, vamos para mais uma história do Nada Faz Sentido. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito. Aos demais, boa história. Tem alguma chance de você vir para cá para comemorar? Estou com saudade. Oi. Oi. Tem espaço demais. Eu nem sei o que fazer com ele. Que chique. Quer beber alguma coisa? Eu quero. Vai, me conta tudo. Eu fui muito, muito bem. É sério? É. Quando vai saber se passou? Onde você me quer? Aqui, me. Olá? Drew? Eu estou em frente ao seu prédio. Mas você pode descer? E é assim, me conte mentiras é um nome que justamente causou, casou, né, na verdade, com a série. Porque é só mentir o tempo todo. Né? Principalmente vindo da parte do Stephen. Eu não acho o Stephen confiável. Eu acho ele grande do grande do grande do grande do grande mentiroso. Não dá pra saber o que eu fiz se você não me falar. Por que você nunca vai às festas comigo? Por que você nunca vai às festas comigo? Onde nós conhecemos? Não, eu quero dizer juntos. A gente nunca vai em nenhum lugar onde você possa conhecer alguém. Eu te levo a vários encontros. Tudo bem. Eu nunca estive em um avião. Mas já me falou de várias viagens. Me contou histórias. E eu escolho gastar o meu dinheiro levando você a encontros fora do campus. Me desculpa. Eu não... Eu não tinha pensado por esse lado. Oi. Oi. Eu sinto muito pela noite passada. É, tudo bem. E me desculpa se eu acabei reenchendo mal. Os pais do Evan precisam da casa. Acho melhor você pegar o tempo das dez. Se correr, você ainda consegue. Oi. O que você vai querer? É... Droga. Você é uma daquelas clientes exigentes. Foi mal pelo meu perdido. A faculdade está uma loucura. É, mas eu estava pensando... Você ainda quer sair para o jantar? Ninguém me alimentou. Não foi mal. Eu acho que eu desencandei. E assim, a Lucy, ela também não tem vergonha na cara. Porque assim, ela está toda em cima do menino lá do bar. Como não colou, né, o xaveco dela, ela já corre de volta para o Stephen. Ela não tem amor próprio, né? Tipo assim, ai, tomei um pé na bunda. Então agora eu vou lá travar ele mesmo, que só ele me tem. Né? Então assim, passa muito por isso de não ter amor próprio, né? Ai... Eu... Apurrando o trabalho... Eu e algumas amigas bebemos muito. Estava me preparando psicologicamente para ficar duas semanas com a minha mãe. Está me cheirando? Você está com muito cheiro de você. Bem vazio para mim. Tudo bem. Beleza. Então vai lá. Tchau. Seva, a mamãe foi caminhar com o Vêncio. Não precisa ficar escondido. Eu estou escondido. Só estou evitando. Eu odeio essa droga de lugar. Especial para você. Tinha esquecido como seus baseados são perfeitos. São tão delicados e elegantes. Seus pais veem a minha mãe saindo, tipo, para socializar. O quê? Eu queria saber com quem ela passa o tempo. Esse refeitório, né, da faculdade, o que mais tem é álcool, né? Eles bebem muito álcool ali e muita fofoca, né? Então, assim, né? Estuda, não vi ainda. Não vi ninguém pegar um livro, um caderno, um tablet, um notebook para passar, né, as matérias que estão aprendendo. Na verdade, eu não vi ninguém estudando até agora. Só via fofoca, álcool e confusão. Oi, Rob. Aí, posso pegar um pouco de whisky? Vai. Só não pega as coisas caras. Beleza. E, Lucy, aí. Você está bonita. Pelo visto, passou a loja de dois quilinhos de carro. É novo? É. Nossa, quem te deu isso? Hã? Quem te deu o colar? Quem me deu foi o... Meu amigo. Oi. Oi. Feliz Natal. Tá, o que deve ser? Eu estou usando o seu moletom. Você deixou no meu quarto. Não gosto muito dessa questão, mas espero que eu esteja pelada por baixo. Eu acho que... Imagino muito mais do que você pensa. Olha, impossível a sua mãe ser tão ruim quanto a minha. É. E ainda vai colar amanhã? Droga. Eu acho que eu não... Vou mais conseguir receber. Eu vou lá para os presentes, tá? Eu te levo depois. Tá bom. Tchau. Eu não te venho, estudante, que a gente voltou. Só tenho 24 horas. Mas fiquei com saudade. Eu estou... Com saudade agora, na verdade. Eu tenho uma hora até a minha próxima aula. É, eu estou meio sem tempo. Eu só tenho meia hora até a minha próxima aula, então... Sério? É. Você não é assim. Olha ele aí. Oi. Eu estou com uma colega de quarto. Tá. Vamos hoje. Para outro lugar ainda. A gente pode dar uma caminhada, eu acho. Tá. Aí ele tem que levar ela para outro lugar. Porque no tempo de deslocamento, ele consegue criar uma fic na cabeça dela... Da cabeça dele para contar para ela. Tá, gente? Preste atenção nisso. Porque ali, ele está meio que pego no flagro. Então, esse tempo de ir para um lugar para o outro... É um tempo dele conseguir... Criar a história na cabeça dele para repassar para ela e enganar ela. Tá bom. Quer sentar? Olha só, me desculpa pelo Natal. Eu estava lidando com os dramas de família. Eu não estou chateada pelo Natal. Mas tudo bem, é mais fácil se você me contar. Tem algo que queira me contar? Hum... Não. Não que eu me lembre. Tá bom. Beleza. É o desenho que eu fiz para você no primeiro encontro. Não, não. Na verdade, não é, não. É uma flor que você desenhou para mim. Eu desenhei uma flor? Olha para esse papel. É do primeiro dia de aula dela. Eu sei. Eu fiz na semana de boas-vindas. Foi uma idiotice. Tipo, bem-vinda ao campo. Você... Só me conta tudo. Eu, eu... Me fala o que aconteceu. Nós chegamos a ficar... O quê? Tá mentindo. Na minha cara agora. Na verdade, é muito... Então, por que ficar desviando o olhar? Porque eu... Eu não estou mentindo. Eu só estou meio desconfortável. Porque eu... Você está mentindo para mim. Não estou. A gente ia para a cama. Troca! Eu ia para a cama com ela. Uma noite. Fui idiotice essa última vez. E foi só isso. Não teve nada além disso. Eu fiquei bêbada. Eu estava... Ei, vem aqui. E então eu voltei com... Eu, sinceramente, não sei se acredito na história dele. Ela acreditou. Ela caiu na ficha e já está ali toda derretida. Eu não sei se acredito. Porque o Steve é muito mentiroso, gente. Então, não sei. De verdade. Vendo para o campus. Isso é muito assustador. Eu juro. Foi eu juro. Oi. Olha, a gente conversou e está tudo bem. Está que bom. Ele decidiu que não ia mais te tratar feito lixo daqui para frente. Pois? Para. Para. Pipa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bom, é aquilo. Esperar pra sair os próximos episódios, episódios finais, pra gente concluir essa história com uma parte 3, tá bom? Comenta aí se você quer a parte 3. Deixa o like, comenta. Saindo desse vídeo vai assistir a outros vídeos do Nada Faz Sentido. Um beijo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri